Fala aí rapaziada, tudo beleza com vocês? Começando mais um vídeo no meu canal, mano Rapaziada, eu parei de postar vídeo de novo, mano, que ódio rapaziada Fiquei umas semanas aí sem postar vídeo E mano, hoje estamos aqui na Speed Barulheira como sempre Carro fazendo drift E meu Deus do céu, rapaziada Rapaziada, tô tentando falar com vocês Mas parece que o carro não deixa, mano, que ódio Rapaziada, já deixa o seu like, se inscreve no canal Mano, o Jorge, rapaziada, comprou um carro novo pro canal dele, mano Carro conversível, tração traseira, tudo top, mano Mano, quando ele me ligou e falando que ele ia comprar um carro novo Já fiquei feliz Nós foi lá na... Ah, eu esqueci o nome A gente foi lá ver os carros Muito top os carros, rapaziada O carro já tá aqui na frente, mano, olha aí, rapaziada Na fona, mano, muito top, chevetão Conversível, mano E rapaziada, eu quero... Esse vídeo, rapaziada Ó, já tô até gaguejando, mano Fiquei uns dias sem postar vídeo Já não sei mais enrolar Mano, eu quero fazer um vídeo trolando ele, rapaziada Eu quero bater o chevet Só pra ver a reação dele, mano Toda sua conquista tem sua trollagem Então eu vou fazer uma trollagem com o Jorge Ele tirou o carro dois dias, mano Já vou fazer uma trollagem, mano Quero bater o carro dele, rapaziada Não vou bater na maldade pra quebrar Mas sim, vou encostar em alguns pneus Vou botar pneus em cima Vou fazer um monte de coisa Vou desenrolar ali com ele E bora que bora, rapaziada Vou trollar ele que vou bater o carro dele Deixa lá, inscreve no canal, rapaziada E, mano, foca a história Jorge! Tudo certo? Gostou ou não gostou? Ah, tem que, né, mano? Vai ter que nem animal, olha aí Da hora, mano Ah, tu já sabia, né? Eu tô viajando Mano, eu falei a primeira vez Eu tô emocionado ainda, mano Eu já sabia, não tem o que fazer Mano, passa ali na farmácia Com uma caixinha de uns 10 filtro solar, cara Pra protetor solar Pois é, mano Nossa, tá foda, mano Calorzão, mano Nossa, e o ar Conversível e mesmo assim o sol derrete o cara, né? Não, tem que fazer Ô, Jorge, e aí? Como é que vamos desenrolar essa paradinha aí, mano? Qual a paradinha? Comprou um carro novo Rachamos o carro Não, rachamos não Tu parece que... Joga no teu peito e tu joga na minha Ele fez um dinheirinho no Subway Surf? Me emprestou? Não, não emprestei Tu me deu? Não, rachamos o carro Não, aqui, mano, é rachou o carro Ô, Jorge, eu joguei no teu peito Deixa eu dar uma volta Meu Documentar onde? Documentar onde? Tá aí dentro, hein? Ô, Jorge, como é que faz pra não dar uma voltinha com o carro aí, né? Ah, mano, eu não vou dizer não pra ti, né? Vamos dar uma moletada, né? Não vou dizer não Ô, nós veio na chuva, né, mano? Não, não, peraí Não Nós veio na chuva, né? Ô, nós viemos na chuva Se molhamos Não, posso dar uma volta? Mas assim, será que tem carro na pista, mano? Porque eu me acho maneta ainda Convida o Yo-Ra pra dar um rolê contigo, mano O Yo-Ra? Claro Boa ideia Vai me ajudar só não no vídeo, quanto em outra coisa Rapaziada, eu vou chamar o Yo-Ra, mano Pra ajudar nessa trollagem, mano O Yo-Ra é bom de carro, então eu já vou chamar ele Salve Ó, rapaz, faz isso Salve, tudo certo Você viu aquele carro, mano? Não, ô, aqui tá gelatinho Entra aí Então, eu quero uma ajuda sua Não vou nem conseguir entrar, mano Oi, tudo certo, Dudinha? Oi, eu quero fazer uma trollagem pro Jorge, mano Comprou um carro novo Toda sua conquista tem sua trollagem, né? Eu vou fingir que eu vou bater o carro dele Me ajuda, né? Me ajuda? Vamos, então Eu vou Dar sua ajuda Assim, uma Ele já deixou Pra você entrar de boa Mas, assim É uma trollagem Vou, né? Só preciso do câmera Fechou, fechou Vai dar um pinhãozinho aqui Será que a chave geral tá ligada aqui? Faça ideia Tem que tá, né? É um carro de calor hoje Vai, fiote Ô Vamos pegar ali, ó Eu quero bater o carro dele em algum lugar Mas não na maldade, tá ligado? Não, só encosta Só vai Vai, eu acho Tchau, Jorge Vai, 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 vai Rapaziada, eu já dei seu like Se inscreve no canal, mano Porque eu quero ver a reação do Jorge, tá ligado? Acho que ele vai ficar irado da cara Mano, vamos bater esse carro aonde, já? Aqui, ó É, mano É, 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 meu Quase bateu de verdade Ó, viado, aonde que dá pra nós bater o carro? Aqui, ó Não, vamos escolher um lugar bom, mano Aqui, nesse pneu aí, ó Gente, eu vou dar uma namorada, no carro Vamos lá Mano, vai que eu posso Sério? Olha essa vista Tá louco? Agora tem a embreagem Agora faz Se não vai dar Rapaziada Dei umas três joelhadas ali Bate reto aí, ó Aqui, ó Reto Tem que ser onde ele dá pra ver, viado Aqui, ó Ai, vai bater real Vai bater real Bateu real Desligar a chave geral E bota o pneu em cima Bateu real Bateu É maluco Vai amassar, viado Vai quebrar o vidro É um viado Toma, tu ia bater o pneu Mano, o Fábio é o mais burro que existe Cadê ele? Vai Aqui, ó Corre lá e chama ele, viado Ah Meu, rapaziada Eu não sei o que fazer, hein, mano Eu tô encostado aqui no chevette, mano Meu Deus do céu Tá todo batido, tá ligado, rapaziada? Eu encostei uns pneus aqui, mano E é isso, rapaziada Agora eu vou botar um modo Vou fazer um modo, mano Suspense, tá ligado? Vou chamar o Jorge correndo Só pra ver a reação dele No três, vai Um, ali, tá lá na minha camulete Um, dois, três Jorge Ô, Jorge Ô, viado Ô, Jorge Bateu o chevette, viado Bateu o chevette, mano Puta merda Mano, ele tá vindo correndo de muleta Tadinho, mano Ô, bateu o chevette Ó lá, tá de muleta Rapaziada, eu quero ver só a reação dele, mano Olha isso aqui, mano Mano do céu, rapaziada Vai ficar muito Nossa Rapaziada, eu desmontei uma partezinha do para-choque aqui, ó Tá ligado? Parece que tá quebrado Que o pneu encaixou ali Mano, olha aqui Nossa, isso ajudou muito, parceiro Nossa, tadinho Tá vindo correndo Ô, viado Desculpa Ó lá, vindo de muleta, mano Ô, viado Não vai me bater com essa muleta, viado Ô, não vai Ô, viado Não corre, mano Não corre, viado Ô, Jorge Calma, mano Calma, viado Por que tu soltou a muleta? Toma banho Já bateu esse carro Ô, Jorge Ô, mano Foi sem querer, viado Ô, Iorra até vazou, mano Me deixou nessa, mano Eu ouvi que o Iorra passou correndo lá Ele vazou correndo, mano Quebrasse o para-choque do carro, mano Ó, viado Vai na porra, vai na porra Porra, a gente nem fez nada Que o carro te abateu, o carro, mano Mano, eu fui querer fazer drift, mano Fui jogar de Fui jogar de embreagem na primeira, mano O pneu vem em cima já, mano Porra, não dá pra confiar em vocês mesmo, né, mano Puta merda Boa, mas ele tá novinho ainda, tá, mano Eu acho que só quebrou o para-choque, mano Porra, só derreteu o pneu todo já, mano E, aliás, mano Ele abriu a porta E eu caí Machucou? Não, caí na grama Pior que o geral tá lá Ele deve ver Teve drift Pô, meu Deus Vamos, mano Tá pegando o motor? Pô, tu levantasse Mano, eu bati muito forte Olha aqui, Jorge Botei primeirinha vindo Acelerei Joguei de embreagem Ele veio aqui, ó Sei nem como não tem o rastro dele aqui, mano Pô, mas ele tá novinho, mano Ele tá novinho ainda Dá pra fazer uns azuis Deve ter caído dentro do buraco ali, mano Olha lá Nossa, ali Nossa Colocou muito, mano Nossa senhora, Jorge Mano, vamos tirar isso aqui pra ver? Dá um pause Tá pausado, mas Vamos tentar tirar esse pneu aqui pra ver Porque aqui eu acho que foi o mais quebrado Olha isso aqui, mano Nossa, aqui, mano Quebrou o para-choque, mano Vamos já, vai com o carro, mano Nossa Pô, olha aqui, ó Pegou aqui, ó Tá merda Como é que é o lado disso aqui? Pô, no primeiro dia já, viado Ô, mas enfim, mano Me ajuda a botar os pneus aqui Que eu... Olha aqui, mano Já soltou pedaço do bagulho Ô, Jorge Nossa, olha o buraco aqui, papo Tem um buracaço aí, mano Ô, mas assim, mano Só pra te falar mesmo É... Sabia que tudo tem sua segunda chance, né, mano? Deixa eu dar mais uma voltinha com ele Olha ali, tu riscou o carro do carro todo, papo Nossa, mano É pneu Olha aqui, mano Olha aqui, ó Só passa uma lavagem aí, mano Tá mais, Jorge Meu sonho foi ter um conversível Grava aqui, mano Eu sei, eu sei, eu sei Grava aqui Olha aqui, mano Olha aqui, Sano O que eu aprendo aqui Tipo, eu ligo a chave geral dele, né? Certo? O que? O dia até é porque se não bagulho Muito ruim com nós, velho Vira o volante pro outro lado Pra não sair não Não, pro outro lado Pro outro lado A gente vai cair no buraco Olha isso aqui, mano Entra aí Entra aí Amassou a frente do carro todo, mano Eu vou apagar isso aí, mano Sabe o que eu ia apagar? Sobe surf, mano Entra aí, mano Que eu quero tocar ideia contigo Mano Tá melhor da tua perna, mano A minha bengala ficou lá, mano Vamos passar lá, pegar Grava aí, mano Acho que agora foi Jorge Queria te falar, mano Que isso tudo só foi uma trollagem, tá ligado? Como assim? Eu não bati, mano Eu montei ali Ah, piada Mas amassou igual Amassou igual, mano Mas sabe o que eu ia apagar? Sobe surf, mano Porra, amassou a frente do chevette Quebrou o para-choque Chegou, ó Meteu a secundona Aqui, ó Vamos lá buscar essa amuleta, tá ligado? Vamos buscar a amuleta Olha que da hora, mano Eu tô muito feliz com esse carro Ainda bem que é trollagem, tá? Mano Toda sua conquista Toda sua conquista Tem sua trollagem, né, mano? Claro Tem que ter uma trollezinha Trolei, né? Tem que trollar Agora vamos pegar essa amuleta aqui, ó, mano Vai pro que vai pra frente Ó Não, vai pra frente, né, mano? Mais, mais, mais Aí deu Segura aí, velho Olha que lá, Jorge Vazeada, mano O Jorge ficou em curto E feliz ao mesmo tempo No mesmo tempo Tá fácil, hein? Boa? Boa Eu não sei como não pegou naquele buraco, tá? Meu Deus do céu Juro, mano Eu não sei como não pegou naquele buraco E, rapaziada Já deixe seu like, mano Escreve no canal Que parece que eu tô falido, mano Não postei mais vídeo no meu canal, Jorge Não, mas vai... Boa, rapaziada Eu vou tentar de novo, mano Mas... Qual que dó, rapaziada? Deixe seu like Escreve no canal Esse foi o vídeo Vai no primeiro link Primeiro link Comentário fixado Comentário fixado Tem um link lá, galera Sobre o senhor Pra vocês também Tá curtindo por nós aí, ó É nóis Bora, rapaziada